Fala, guys! E aí? Tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos aqui mais uma vez em um da MAM, manos! Tô jogando com a galera da guild do Jagan. Pessoal, gente boa demais, velho. O Healer aqui, o Elton tá com a gente e o Loki também tá conosco. Loki for you. Estamos aqui fazendo a gameplayzinha porque eu queria mostrar pra vocês que agora eu mudei alguns talentos aqui e eu peguei a maioria das partes do set de 252, tá ligado? Eu só tô com a arma aqui, 278 e tal. Não tem encantamento, não tem nada. E a gente tá aprendendo a jogar com esse boneco aqui. Então não reparem, mas... Mano, é muito divertido de jogar, velho. Praticamente você não para de bater nos caras, tá ligado? E geralmente você tá top DPS, geralmente, porque ele é um fucking buster. E tá muito divertido, mano. Tá muito divertido. Vamos ver se nessa DG aqui a gente consegue dropar alguma parada. Ó, gastar aqui o nosso raio ocular. Se eu tenho que fazer um pull maiorzinho, a gente... Ó, ele tem stunha. Ah, e eu mudei um pouco a árvore de talentos porque no último vídeo que vocês viram de Demo Hunter, eu tava simplesmente jogando com ele do jeito que eu peguei do bush, né? Lembrando também, manos, que eu lembrei antes de começar esse vídeo aqui que eu tô sem habilidade do pacto, velho. Tá ligado? Olha o estraguinho. Aqui vai ser bom. Aqui vai ser muito bom no... Não dá um... Ninguém... Ah, tem o salvavill também, ó. Que no último vídeo eu tava sem salvavill, velho. Eu não tenho um alvo. No último vídeo eu não tinha visto que o salvavill tava... Era um talento. Só que eu bati... Só que eu bati... Olha o Loki falando aqui, mano. O primo dele criou o DH ontem. Vamos estar neles. E na parte da noite o DH dele já tava batendo mais que ele. O cara tá quebrado mesmo, velho. Na moral. Mas se bem que... Se você for ver, a maioria das classes do U agora nesse prepétito tá meio quebrado, né? Vamos ver se ele vai manter assim. Vamos dar um salvo aqui. Eu tô sem o CD, mano. Se tivesse o CD, dava pra... Não! Eles se separaram. E é muita mobilidade, velho. Você pula no bicho arregaçando tudo. Nice. Não dropei nada, né? Eu tava falando com o pessoal ali. Dropei nada, amigo. Stunei. Explodi. Raio ocular. É todo pack de monstro, mano. Todo pack de monstro é mais de 10k que você bate. Tá ligado? Se você é um cara que tá começando no U agora e, putz, não sei que classe criar e puder criar Demo Hunter, isso aqui vai... É uma excelente abertura pra você entender da dinâmica do jogo, velho. Ó, vou dar um salvo view aqui. As habilidades dele pegam um range absurdo. Principalmente essa é uma que você corta. Essa aqui, ó. Ela fatia todo mundo, velho. Simples. Eu vou apontar essa aqui. Pra dar um... Ó, o raio ocularzinho. Só pra... Desbaratinar. Está longe demais. Três botões. Três botões. Cara... Três botões... É vida. Quatro já é luxo. Ai, caramba. Estunei, mano. Estunei, mano. Estunei. 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 Eu vou guardar um pack aqui pra usar salvo view e... Vou usar todo meu boost em um... Em um... No boss ali, single target. Vamos ver se eu vou conseguir dar um daninho da hora. Eu vou guardar o raio ocular. Não vou gastar nessa galera aqui. Pode que o raio ocular demora pra caramba pra... Pra nascer, mas tudo bem. Don't worry about a thing. Ai, gastei essa skill. Essa aqui também dá um dano... Lascado, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Salvo view. Transformei. Bati. Cortei. Raio ocular de novo. Ai. Galera, tá batendo bem também. Dá uma caçada. Uh. É da hora, né, mano? É da hora, velho. Eu tô fudido, porque agora eu fico na... Eu vou deixar isso aqui muito PVE. Os caras tão dropando itens. Isso é normal. Mas aquele pedregulho não nos deixava chegar perto. Quer ver uma coisa legal? Olha só. O Loki dropou um item ali, mano. Dois, sete, oito. Aí é nice. Salvo view. Cara, salvo view. Demora pra... Fica castando um tempão, velho. Olha esse DPS, mano. Não tem como. Cara, é muito bom jogar de DH, cara. É porque é uma constante sensação de que você tá fazendo o seu trabalho, tá ligado? De dar dano. A roupa vai molhar. Tá chovendo. Ai, mano. Jogar em guild é muito fera, né, mano? O Jaga, ele soltou um vídeo recentemente. Falando que ele... Das comunidades dele, né? Da comunidade da guild dele no Names e da guild dele no Stormrage. Essa guild aqui é do Stormrage. E eu mandei no chat da guild aqui, ó. Falando pros caras se eles queriam fazer o Udaman e tal. Aí, rapidão, o Elton já falou que ia curar. O Loki já veio pra poder fazer junto com a gente. Mano, e é muito legal isso porque... Você vai sempre ter uma galerinha pra poder jogar junto, manja. E se você fizer amizade ainda, meu amigo, se você for um cara de boas... Aí, vale a pena demais. Eu recomendo a guild do Jaga, mano. Só tem... Ainda mais se você for um cara que gosta muito de PvP. Lá tá a nata da nata do PvP. Por enquanto, esse DH aqui tá PvE, né? Mas logo, logo ele vai tá com um setzinho PvP também. O primeiro item que eu quero pegar dele é a Glyve, mano. Pra Transmog. Porque ela... Ai, tomei estupro. Porque a Glyve dele é louca demais, mano. A Glyve dele de dominação. Não sei se vocês já viram o que da hora que é. É muito louca. Caraca, para de me empurrar, mano. Parem aí mesmo. Raio-cular pra fechar? Let's go! Manos, olha a outra parada que eu instalei aqui também, ó. Narcissus. Pra vocês darem um bizu. Mais fácil dos meus itens, mano. Ah, só tem livros aqui. Talvez da de a mapa de tesouro por aqui. Vamos dar uma olhada enquanto você vai na frente. Guardar a salva-view pra um possível BigPool aqui na frente. Preciso de um algo antes. I need to target something first. Let's... Come on. Está longe demais. Está vendo, mano? Os caras estão na mesma faixa de level que eu. Eu estou 258. Eu estou perguntando isso. Não é porque os caras estão jogando mal, tá, não, viu? Eu perguntei o item level dele. Só pra vocês terem noção o quanto que o DH está roubado no PVE, mano. É muito dano. É esse raio-cular dele aqui que é... Que é sua habilidade. É imoral. O Affliction. Ele está falando do Lock Affliction no PVP. Meu amigo. Isso. Fazer meu signo errado. Estudei. Vou dar uma caçada aqui. Ih, não tem caçada. Vou dar um salva. Pai o culé. Cara, não tem pull que a gente bate menos de 10k, velho. Simples. Eu quero ver nas míticas. Nas míticas do... Do... Da próxima expansão. Vai ser insano isso aqui, guys. Puta que varia. Eu estou muito ansioso. Agora eu não sei. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu up o Hug primeiro pro level 70. Ou vocês querem o DHzinho, mano. Vê aí se vocês acham qual que eu me divirto mais. E deixa sua votação aí nos comentários pra gente ver qual que a gente vai upar primeiro. O problema é que o DH está aqui. Se tiver fila no lançamento da expansão, fodeu, né? Não pode ter fila. Ah, esses bichos ficam dando silence na gente, mano. Tenta queimar eles aqui o mais rápido possível. Ó. Por isso que eu dou no silence aí, você fica perdendo o timing das suas habilidades. Outra coisa, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu tô com 25% de aceleração só. Só que eu tô com maestria e maestria aumenta muito o dano do caos que a gente causa. Então quando ele se transforma, acredito eu, quando ele usa raio do caos, né? Raio ocular. É uma habilidade de caos, não é? Dano de caos ao longo de 2.4 segundos. É, mano. Maestria pra esse cara aqui no PVE é fucking insane. Raiozão. Caçadona. Aí, single target, a gente já dá uma tremida na base, mas não é tanto assim também, não. Falva, viu? Nossa, ele morre antes de botar... Nossa! Caralho, morreu antes. Morreu antes de ir pra outra fase. Caralho. Ele faz uma fase que fica os bichos em volta pra gente matar, né? Esta sala aqui é nossa. Mano, eu tô gostando muito de jogar WoW, velho. Isso dá moral mesmo. Tá muito divertido esse pré-patch. Eu tô louco pra transferir meus bonecos. Tô doido pra... Comprar umas montarias na loja, eu tô me segurando. Juro pra vocês. Se o meu cartão... Se eu tivesse gastado tanto no cartão esse mês, eu já tinha feito umas loucuras. Tem hora que a gente nem sabe onde que o DH tá, de tão... Preciso de um alvo antes. Preciso de um alvo. Ele fica sumindo e teleportando e aparece e transforma. E é muito louco jogar trocando ideias assim, mano. Tá ligado? Você conheceu os caras na PT. Parece que... É com certeza muito mais interativo, né? Mas parece que você... Não está sozinho no mundo de World of Warcraft, amigans. Preciso de um alvo. Que o DH, se você for parar pra pensar, mano... Ele é muito bom pra farm. Nossa, salva-viu o Castandano. Nem fudendo. Não sabia. Não tem um alvo. Meus amigos vão comprar pra mim. Imagina o BG Low Level pior, velho. Nossa Senhora. Rugzinho na BG Low Level dá uma sofrida, mas... Depois que ele vai pegando os stacks certinhos, as paradas, os sangramentos, tudo... Ele vai ficando da hora de jogar. O meu rug tá muito gostoso, mano. Eu encaixei uma rotação nele lá que puta que pariu. Eu tô jogando solo mix, eu tô batendo mais de um milhão no solo mix. Eu falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo de solo mix aqui. E eu vou gravar. Calma, o próximo vídeo com certeza vai ser a gente jogando de solo mix. Fiquem tranks. Mas eu só queria mostrar pra vocês isso aqui, cara. 2, 5, 8. Eu não sei como que... Por exemplo, ontem eu joguei com um Pala. O Pala tava 290, eu acho, de 10 level. Alguma parada assim. Ele era tanque. E ele tava batendo 40k nos pul, tá ligado? Ele tava batendo muito nos pul, mano. Aí, eu fiquei feliz de eu tá batendo... Batendo tão bem... Pro meu item level. Tudo aí? Ó o raio-cular, que delícia. Mano. Olha ali, pô. Desintegra, mano. Desintegra. Desintegra. Beijo de lua. É bom jogar com o Hunter. Foi o meu primeiro char. Hunter. Hunter. É o... Tá acabando. Toma o stun, Huli. Toma o stun. Caralho, velho. Malhei peito hoje. Jesus amado. E o cara tá perguntando se a gente precisa de alguma coisa. Eu nem peguei o drop. Ah, não dropei nada. Ok. Tô droppando nada. Tô droppando que a Maria droppou atrás da porta. Desculpa, Marias do mundo. Mas tá foda de drops. Salva, viu? Olha, dá pra castar um dano salva, viu, velho? Como se eu já não fosse roubado do suficiente. O tiro certo do Hunter... Realmente, o que a galera tá falando no chat aqui? O tiro certo do Hunter tá destroçando, mano. Destroçando. Eu vou mudar o meu Hunter pra... Eu vou aproveitar esse evento que tá tendo, né? Dos primevos lá. E vou pegar e vou comprar um arco pro meu Hunter. Porque eu só tenho arma de haste, né? Porque eu jogo de melee com ele. É o gringo oferecer um item ali mesmo. Caraca, que... E esse é o Monk? Esse é o Monk? Por quê? Ué, que estranho. Não é o Monk, não. É o Pala? O quê? Não vou gastar recursos. Vou dar uma segurada dos meus recursos interrupts. A vontade de usar raio ocular é muito. É muito pra uma pessoa só. É, mano. Vou falar pra vocês, viu? Eu já lhe dei ao warrior. Ele tem a força mais baixa. Não tem problema. É, boa. Cara, tô o item pro... É legal isso, mano. Quando você estiver farmando e você não precisar do item... Guarda. Ó. Pá. Estudei. Perceba. Salve, viu? Transformei. Arregacei. Mais um raio ocular. The biggest combo ever. Mano. Caraca. Dessa classe. Aqui eu fiz o combo ao completo, mano. Aqui eu não resisti, não. Nossa, que pulo gostoso, velho. Ó, o Locket desconectou, mano. Não. Nós não podemos permitir que isso aconteça. O disco se perdeu no tempo. Agora é a vez de vocês. Vamos ver se o Locky volta. Pedi pro Tank esperar aqui. O Manin caiu. Pra ele pegar o último boss. Eu acho que ele vai voltar. Época da chuva, né? Deixa eu ver se ele vai voltar. Eu acho que tinha... Ele falou que tava chovendo lá. Deve ter caído a internet dele. Vamos esperar pelo menos um minutinho ou dois. Às vezes vão descer rápido, né? Cara, mas e aí? O que vocês estão achando, mano? Falando sinceramente agora pra vocês, velhos. Eu vou postar o meu vídeo de Hug na Solo Mix. Aí vocês vão analisar. E vão falar se vocês preferem que eu jogue de DH no começo da expansão agora. Ou que eu upe o Hug. Cara, a Hug é sensacional, tá ligado? Só que é uma dinâmica totalmente diferente. A beleza do WoW tá nisso. Cada classe é totalmente diferente da outra, tá? Tem algumas similaridades. Alguns interrupts, né? Interrupts, tum, mitigação. São coisas que são similares. Porque é essa da mecânica do jogo. Mas cada classe tem o seu toquezinho ali. É o seu must. Que define ela. Então, mano, tô gostando de jogar com esse boneco aqui. Cê é louco. Eu ainda tô com um transmog feião. Imagina a hora que a gente vai com um transmogão louco. Aí. Barra, beijão. Nice. Thanks for waiting. Puxei o Wi-Fi sem querer. Acontece. Bom que voltou meus CDs, mano. Quando termina o raio pular, ele aumenta a aceleração, véi. É um talento que você coloca. Isso fica muito bom. Eu fiz o Combon. Mas o Combon 5 target tá meio... Vai dar tempo de dar mais um raio pular nessa luta aqui. Cara, é a hora que colocar... Eu não sei qual pacto é melhor pro DH, mano. Mas fechando essa dungeon aqui, eu vou lá correr atrás disso. Tomara que seja algum que aumente algum atributo, meu. Pode ser até passivo. E o meu destino se acertou. Boa, time. Mais. Mandei pro cara aqui. Good run. Olha, mano. E eu já tenho, bosta! Será infinito! Ai, cara. É, eu já tenho justo esse item, mano. Ai, dropei. Dropei repetido, mano. Que bosta! E não dá pra passar pros caras. Rapidão. Valeu, mano. Deixa eu linkar aqui. Mano, muito bom, velho. Valeu pela run. Peguei um item também. Boa. Show! O que que é isso? Garra transgressora. Eu quero, eu quero. Eu quero! Eu quero! Através do tempo, roubo o poder do seu futuro ganhando... Ah, intelecto. Depois... Não, não quero, não. Intelecto. Eu tava do lado dele. Depois, per... Ganha intelecto, perde intelecto. Não, mano. O bônus aqui de aceleração é muito bom, mas... Usar bagulho de intelecto aí não dá. Mas é isso, rapaziada. Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Mais um videozinho de Demon Hunter. Essa dungeon Uldaman tá muito legal pra você testar seus personagens, tá? Então eu recomendo muito que você faça o evento pra poder pegar um gear e já bote eles pra fazer essa dungeon aqui. Porque além de dropar item 278, você ainda vai ter a chance de ver o potencial da sua classe pra nova expansão, tá? Os talentos que eu tô utilizando são esse aqui por enquanto. O que eu não tinha colocado no último vídeo era o salva-view. E eu lembrava que no Legion, o salva-view depois de raio-cular dava um dano muito bruto. A gente testou. Foi bem legal mesmo. E outra coisa, eu tô sem a habilidade do Pacto. Vou colocar pra gente ver também nos próximos vídeos aí como é que vai ser. Infelizmente, nessa run aqui eu não dropei nada. Continuo 258 de 10 level, mas não tem importância. Acho que a gente bateu um papo legal. E recomendo demais pra vocês a guia do Jaga no Stormrage. Eu tô na do Stormrage e tô na do Nemesis também. Mas eu pretendo futuramente trazer o meu Hulk e meus outros personagens também pro Stormrage. Beleza? Um beijo pra todo mundo. Brigadão por ter assistido esse vídeo aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. É nóis!